Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com o diretor superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, Carlos Eduardo Neri Paz. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Márcia Camarano, assessora de comunicação do Conselho Estadual de Saúde, Elmar Bones, editor do Jornal Já, e Vanessa Trindade, editora da TV Bandeirantes. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Diretor, no bloco anterior nós falamos então sobre essa questão da estrutura do Grupo Hospitalar Conceição, a Márcia perguntou sobre a questão de gestão de recursos. Mas neste ano, um outro problema que aconteceu foram as superbactérias do hospital, que causou, na verdade, um certo incômodo na comunidade hospitalar e em toda a comunidade gaúcha. Esse problema está resolvido? Essa situação, ela aparece em um determinado contexto. O GHC é um dos, compõem, os seus hospitais compõem a chamada Rede Sentinela, nacionalmente, a qual a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, identifica em todo o país um conjunto de situações que podem trazer agravos ou que já trouxeram agravos à saúde. Uma delas é o monitoramento bacteriano microbiológico dos hospitais. Esse processo faz com que nós tenhamos uma intensidade de busca de problemas, vamos dizer assim, no caso de infecções, com uma intensidade muito grande. A nossa busca, nós realizamos procedimentos em diversas áreas. Hoje, nós fazemos monitoramento bacteriano, evidentemente, de todos os pacientes, mas também do conjunto das estruturas físicas. Nós não tivemos, no correr dos anos, um aumento significativamente expressivo do número de infecções causadas por KPC, enfim, por bactérias superresistentes. Nós tivemos, especificamente em dois meses, um aumento do número de pacientes chamados colonizados, ou seja, portando a bactéria, mas não tendo doença, especificamente em alguns locais do hospital, especificamente na nossa UTI. Isso, o que pareceu, e depois logo já apareceu uma outra situação envolvendo a identificação de uma, entre aspas, superbactéria, que é a identificação do mecanismo de resistência até então inédito no nosso país, também no GHC, e que parecia que o hospital Conceição é um hospital que o paciente entrava doente, entrava bem e saia muito mal. A mortalidade, não só no conjunto do hospital, como também da UTI, ela tem, de forma gradativa, reduzido. Mesmo que nós tenhamos um aumento da complexidade dos pacientes, isso nós demonstramos e acompanhamos através de diversos scores de gravidade, de comorbidade também, enfim, paralelamente a isso, ocorrem, portanto, essas situações de identificação. Existem nessas situações limite, que foi o aumento de número de pacientes colonizados, uma intervenção maior, um regramento maior, isso provocou, evidentemente, logo na sequência, uma redução e que se mantém num nível muito baixo de casos identificados de infecção, mas fundamentalmente de colonização. A colonização, não é infecção, mas ela, de certa forma, ela cria o ambiente para que logo ali adiante o paciente seja infectado. Essa situação, ela foi enfrentada, eu quero destacar também que o GHC hoje compõe, trabalha junto com a Anvisa, num conjunto de áreas, que são áreas de iniciativas inovadoras, uma delas envolve especificamente o gerenciamento de riscos, e o gerenciamento de riscos hospitalares, ele envolve predominantemente seis itens, que é a identificação adequada do paciente, a prevenção das úlceras de pressão, chamadas, a utilização correta de medicamentos, a cirurgia segura, a prevenção de quedas e também a prevenção de infecções. Então nós temos um trabalho que é um trabalho conjunto com a Anvisa, um trabalho que nós também, que tem sido levado nacionalmente a algumas experiências que são experiências bastante valiosas, e essa situação que ocorreu lá no mês de maio, abril, maio, ela foi uma situação evidentemente também problemática, mas problemática muito mais do ponto de vista da visibilidade do que do ponto de vista de consequência para os pacientes. Porque, repito, nós não tivemos aumento de mortalidade, nós não tivemos aumento do número de infecções, mas nós tivemos uma situação que eu vou contar uma historinha aqui. Tem uma servidora pública que estava com câncer, está com câncer de mama, e que foi, enfim, fazer acompanhamento lá no Grupo Conceição, lá no Hospital Nossa Senhora Conceição, lá na quimioterapia. Fazer quimioterapia lá e tal. E ela, naquele contexto de denúncias e tal, e que depois, convém ressaltar, a própria Controladoria Geral da União, a Anvisa, avaliaram, nós não ficamos, não houve nenhum tipo de desregramento da nossa parte, houve sim a necessidade de um acirramento de algumas ações, e que nós fizemos quase imediatamente. Mas esse contexto aí envolve, portanto, essa responsabilidade da sociedade, responsabilidade de todos, trouxe o seguinte cenário. Estava ela sentadinha, aguardando a sua quimioterapia, e aí a paciente do lado pergunta para ela o seguinte, olha, eu não sei se eu vou fazer quimioterapia, porque eu estou com medo de pegar essa superbactéria. E essa servidora, que conhecia bem a situação, conhecia muito profundamente o que estava acontecendo, disse para ela, olha, me preocupa, eu quero esclarecer a situação para ela, disse que não havia nenhum risco adicional para ela, que ela estava em uma situação absolutamente segura, que o processo terapêutico dela tinha que continuar, mas ela alertou o seguinte, quantos pacientes, por denúncias, que são denúncias muitas vezes até com grau de responsabilidade reduzido, provocam danos também aos usuários. Então, essa responsabilidade, que eu repito, é uma responsabilidade do hospital, dos seus profissionais, dos seus dirigentes, mas também é responsabilidade da sociedade. É uma responsabilidade coletiva de nós, enfim, identificarmos situações, mas também identificaram soluções. Às vezes, são provocados cenários, são identificados cenários, às vezes até artificialmente provocados, e que, posso destacar, por exemplo, nessa situação envolvendo colonização maior, menor e tal, o componente que envolve terceirização de serviços de higienização, ele estava presente também. Então, aquela questão que envolve um contexto político, um contexto partidário e tal, nós temos que deslocar do processo. O sistema de saúde, ele se constitui hoje como uma política de Estado, ele tem que ser enfrentado dessa forma, de forma desarmada e não ser um palco de disputas parcerais. A terceirização, a rotatividade, isso prejudica a qualidade do serviço oferecido pelo grupo? Tem sido demonstrado que não, Márcia. Mas também o grupo Conceição, ele, em algumas áreas, nenhuma área afim, nós temos serviços terceirizados. Eles são muito pontuais, eles são em algumas áreas de prestação de serviços, mas nós também estamos desterceirizando algumas também. O problema que envolve a terceirização especificamente na área de higienização é um problema que envolve muito mais a rotatividade dos profissionais dessas empresas e, portanto, um processo que exige uma qualificação permanente deles. Mas, enfim, esse é um aspecto. Do outro lado, o grupo Conceição também está trabalhando no movimento inverso. Nós tínhamos, de 2005 até o final do ano passado, o serviço de higienização de têxteis, de lavanderia, que era um serviço terceirizado. Nós comprávamos esse serviço de terceiros. E, no final, durante o ano passado, nós concluímos o processo, que foi um processo também inovador nacionalmente, no qual o GHC, em conjunto com o Hospital de Clínicas, e mais o Hospital Ernesto Orneles, Divina Providência, Mãe de Deus, todos os hospitais de Mãe de Deus, e o Hospital São Lucas, nós criamos uma associação que adquiriu exatamente aquela lavanderia que prestava serviço para esses hospitais. Hoje, isso provocou que nós tenhamos hoje, por exemplo, dentro do GHC, o mesmo serviço, mas, de outro lado, inclusive com redução de custos. Nós pagávamos, nós temos um consumo de 10 toneladas e meia de têxteis, de roupas, etc., de lavagem diária. Esse é o nosso volume. Com um pagamento que nós chegamos a ter de cerca de R$ 2,43. Hoje... R$ 2,43 por quilo? Por quilo. Hoje, esse valor já está em R$ 2,10. Nós estamos dentro da gestão da própria associação. A associação faz a gestão dessa lavanderia. E caminhamos para inovação, para melhorias no parque tecnológico, melhorias diversas no processo de qualidade dessa higienização e, concomitantemente com isso, redução de preço. Então, é um processo que tem sido muito proveitoso para todos esses hospitais. Uma experiência inovadora que começa nessa área, que é uma área de... Que todos os hospitais são beneficiados. Não há uma... Vamos dizer assim, não há uma área de concorrência entre nenhum deles. E que poderá se expandir para outras. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com um sistema que envolva armazenamento de documentações. Isso é um problema. Nos hospitais hoje, nós temos documentações que precisam ser armazenadas por 20 anos. E quando nós falamos de 2 milhões de consultas, falamos de 60 mil internações, de 35 mil cirurgias, a gente pode imaginar o volume de material que envolve isso. mesmo que nós tenhamos uma forte incidência na informatização. Mas existe a obrigatoriedade de registros em papel em grande volume. Outras questões que envolvem fracionamento em quimioterápicos... Na questão de contratação de funcionários, de enfermeiros, teve um problema agora em outubro com uma técnica em enfermagem, um bebê que faleceu por causa de um erro. Eu gostaria de saber se aumentou o rigor na hora de contratar ou de realocar uma pessoa dentro do grupo hospitalar Conceição. Bom, essas situações desses efeitos adversos, situações de erros, elas são, eu faria um paralelo aqui com acidentes de avião, com um conjunto de situações adversas que podem ocorrer, e que normalmente, aquela situação do furo do queijo, quando tem três coincidentes, quatro coincidentes, aí ocorre o desfecho negativo. Hoje, no nosso país, a pesquisa foi apresentada recentemente, cerca de 7,6%, 7,6% das internações têm um efeito adverso identificado. Um desses seis grupos que eu falei anteriormente, relacionados a infecções, úlceras de pressão, cirurgia insegura, erro de administração de medicamentos, conjunto de situações. 67% delas são identificadas como previsíveis. Esse número no nosso país, ele não é diferente de outros países da Europa, da América Latina, da América Central do Norte e da Ásia. Nós estamos dentro desse volume. O Grupo Conceição, ele tem, e nós criamos faz dois anos, uma estrutura específica de gerenciamento de riscos, que trabalha permanentemente em alguns processos. Prioritariamente, hoje, todos os pacientes que internam hoje, nós avaliamos risco de queda, pode não parecer assim, para quem não é da área, um problema, mas quem atua na área hospitalar sabe que as quedas são risco, são risco que nós temos que evitar. E aí, quando nós falamos de população que tem gradativamente aumentado sua idade, isso é um fator agravante. Então, todos os pacientes que internam, nós fazemos um rastreamento dos riscos, existe escórdia, para identificar maior ou menor risco, e esses pacientes são acompanhados diferentemente. Todos os nossos profissionais próprios, e terceirizados, recebem ordinariamente orientações do ponto de vista da higienização de mãos e do conjunto de ações de prevenção da infecção. E a higienização de mãos é o procedimento mais valioso nesse processo, o que mais previne. E quando nós identificamos a situação do aumento dos casos de colonização, o que se viu foi a identificação de bactérias exatamente nas áreas de higienização de mãos. indicando que ali havia problemas, ou seja, no processo de lavar as mãos. mas que três coisas se realizam o que mais previsto é que o resto de énfes,